Música 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 Você é o representante do conjunto Irmãos de Verdade Irmãos de Verdade porquê? Não é mentira? Não é verdade, é Verdades É Verdades Porquê Irmãos de Verdades? É uma história longa De amizades? Sim, eu estou com uma banda Na gestão da banda há cerca de 2, 3 anos, 3 anos Mas a banda já existe há 20 Vem num trajeto de De gays de dançarinos De uma banda consagrada De uma dupla Que era o Moro Negro O Duor Negro O Negro Depois passaram a ser De dançarinos passaram músicos Do Rolling Deep Os dois rapazes da cor negra Exatamente Eram dançarinos dos Duor Negro Exatamente Exatamente E depois passaram a ser músicos E esse é o trajeto A partir do momento em que se lançaram ao solo Como é que se explica que nesta sala hoje Contrariamente ao que não acontece nas outras Há muita gente de cor Quer dizer angolanos Cabo-berdianos Isto em Angola é divulgado na rádios? Ou como é que... Pois bem, eles em África são sucesso É que são conhecidos em... São muito, muito conhecidos Muito conhecidos São um grande sucesso Esse sucesso Através da dedicação que eles têm pedido De um empenho Tudo isso das boas músicas que têm lançado Tem vindo a ser um sucesso na Europa também Porque o Kizombo é uma dança Na origem é uma dança africana Não é? Sim É uma dança africana, sim Quer dizer, é uma espécie de sublambada Mais encostada Exatamente E mais quente Em Portugal, pelo que eu tenho ouvido na rádio Na FM e não sei quanto Está-se a passar bastante bem para vocês? Sim Na FM não é o estilo de música que eles passam Mas eles passaram uma brincadeira Devido ao sucesso que a banda está Uma brincadeira com a música e a Holanda Que é o grandinho da banda E que foi ótimo Foi uma crítica muito positiva de alguma forma E vocês já chegaram cá em cima? Porque vocês estão cá em cima agora Há quanto tempo? Qual foi igual? Há cerca Quer dizer, a banda já tem discos de ouro Discos de platina, etc No ano passado, quando foi lançado o Best Of Saiu um título desse Best Of? Sim, há um 10 anos verdade Várias músicas lançaram com Incluíam um DVD também A oferta de um DVD E esse CD e DVD chegou a dupla platina Ultrapassou a dupla platina Que foi um marco importantíssimo para a banda Tiveram mais de 60 semanas No top nacional de vendas A seguido Ou seja, já há muito que não acontecia Com artistas nacionais? Ninguém faz Talvez o Tony Carreira e é difícil Exato E depois acabaram de lançar este novo trabalho Há cerca de 5 semanas Há 5 semanas que foi lançado Teve em terceiro lugar durante 3 semanas E já é discos de ouro Como é que vocês vieram a parar aqui? Olha, tivemos vários contactos Aliás, tivemos vários contactos De outros países Sim, a gente também Mas de França Tivemos vários contactos já Desde o ano passado E eu próprio faço essa gestão E nós optámos Eu próprio e a banda Optámos por Apresentar a grande estrutura da banda Ou dessa forma Pois vão estar ao vivo Vocal e instrumental Ou é só vocal? Não, não Live mesmo Live e instrumental 10 músicos em palco Nós fazemos uma comitiva De 16 pessoas De 16 pessoas Onde temos os técnicos Pois instala o equipamento todo Mais a comitiva, a própria comitiva local Que, portanto, já monta todo o equipamento, não é? Pois, porque, para vocês Não sei se vocês já se aperceberam Da importância dos imigrantes No mundo artístico português Sim Não sei se já analisaram isso Por exemplo, um Kim Barreiros Um Zé Malhoa, etc Vivem, entre aspas Pois, porque fazem aqui Mais de 60% dos concertos Ou até se calhar 50% dos concertos anuais Quero dizer que será a maior vida Mas sejam bem-vindos entre nós Porque lá nós Mostramos um pouco do que se passa aqui E lá, lá Mostram-lhe cá E é a primeira vez E aqui foi feita uma excelente Campanha publicitária A nosso favor Na sala também já falei Como é a dozeira Mas A primeira intervenção Que o promotor No caso Alexandre Parreiro Teve Com a banda No caso Para comigo Foi uma das condições Que eu propus Que nós só iríamos Com uma estrutura completa Só iríamos com uma grande campanha Portanto E só assim é que a gente Entra Para apresentar o nosso trabalho Porque era De alguma forma injusto Nós apresentarmos Um trabalho Com uma estrutura Muito grande Com os imigrantes Durante o mês de julho Em agosto Em Portugal E depois Viremos Portanto Apresentar para as comunidades No caso Um material de segunda De segunda Portanto Era completamente injusto Preferia não fazer isso E foi Essa imagem Que nós Queremos passar Queremos passar Portanto Uma imagem Uma imagem do grupo Que deu-se os meios De mostrar o melhor Do que eles Exatamente Do que eles sabem fazer Vocês em Portugal Estão basados aonde? Onde é que é a vossa base? É Lisboa? É Porto? É Lisboa e Porto A comitiva técnica É do Porto A comitiva de banda É Lisboa Então os artistas Estão em Lisboa E os técnicos Estão em Porto Exatamente E temos técnicos Os técnicos dos instrumentos Estão no centro Estão em Fátima Estão quando passarem Com o Pombal É lá a minha base Estarem com o Pombal E deixem lá as baterias Por acaso Vamos tocar lá Em Pombal Dia 10 de Agosto Próximo ano Em Carnido Ah Nós formamos as festas Todas de Carnido Este ano foi o Jorge Ferreira O ano passado Foi Paulo Norte Exato E aí para o ano Já sabemos Que é Se lá se vamos encontrar Que deve ser Dia 10 de Agosto Pois é o sul de fim de semana De Agosto Automaticamente É a festa de Santo Elias Exatamente Eu habito a sete quilómetros Eu tenho importância De uma vaca a zero Mas pronto Muito obrigado Por ter falado connosco Nós difundimos sobre um portugal.com Não é grande profissionalismo Mas bom É apaixonados E é muito importante Não Mas é profissional Basta estar ligado aos verdades Que é profissional Pronto É uma verdade Muito obrigado Eu quero mensagem Essas Nós difundimos E nós difundimos Masse9 T ¿V clí naку? Obrigado.